É do meu amigo Dan Ventura É barril, viu pai? Sete conto é caro, viu? Né, Saulo? Tô afim de tomar uma cerveja lá no bar do pio Tô afim de tomar uma cerveja lá no bar do pio Sete conto é caro, sete conto é barril Sete conto é caro, sete conto é barril Oxe, viu? Oxe, viu? Sete conto é barril Oxe, viu? Oxe, viu? Sete conto é muito caro Oxe, viu? Oxe, viu? Sete conto é barril Oxe, viu? Oxe, viu? Sete conto é muito caro Chegou o final de semana, dia de bala no bar Mas o dinheiro é contado, não dá pra ostentar Pio é muito do esperto, pio é muito espertinho Oxe, viu? Você veja pra sete Mas sete conto é barril Oxe, viu? Oxe, viu? Sete conto é barril Oxe, viu? Oxe, viu? Sete conto é muito caro Oxe, viu? Oxe, viu? Sete conto é barril Oxe, viu? Oxe, viu? Sete conto é muito caro Quebra aí, nega! É só rachar, mãe, viu? Tua filha e tu mora na cerveja Lá no bar do Bill Tua filha e tu mora na cerveja Lá no bar do Bill Sete conto é caro Sete conto é barril Sete conto é caro Sete conto é barril Oxe, Bill Oxe, Bill Sete conto é barril Oxe, Bill Oxe, Bill Sete conto é muito caro Oxe, Bill Oxe, Bill Sete conto é barril Oxe, Bill Oxe, Bill Sete conto é muito caro Chegou o final de semana Dia de Paranobá Mas o dinheiro é contado Não dá pra assentar Bill é muito esperto Bill é muito espertinho O Bill é cerveja pra sete Mas sete conto é barril Oxe, Bill Oxe, Bill 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 Sete conto é muito caro Sete contos é muito caro Vai dar sete contos lá no Carnatal Sete contos é fácil, não viu, velho? Ai! Uh! Ei, 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 ei